Esse vídeo ficou emocionante. Muita saudade. De onde você fala? 18 profissionais da Globo que partiram em 2023. Oi gente, já curte o vídeo e dá uma força para o canal De Onde Você Fala, é super importante. Cindy Mendes era cantora e também atriz. Participou da série Antônia da TV Globo em 2006 e continuou cantando muito, soltando a voz. Era admirada por muitos nomes da música brasileira, principalmente pela música negra paulistana. Infelizmente, partiu super jovem, aos 34 anos de idade, vítima de uma pneumonia. Mas a gente, a gente ficou com sua voz. Confere. Vem com vocês, Antônia. Vem com a gente nesse flow. Madison, Madison. Assim sou eu. Sou eu assim pensando em minha voz. Apesar de não ser um artista da TV Globo, o cantor e compositor Carlos Colla escreveu músicas para mais de 20 novelas, inclusive músicas para o rei Roberto Carlos, que se tornaram músicas do seu especial de fim de ano. Ele faleceu aos 78 anos de idade, vítima de causas naturais. Foram muitos sucessos. Só saudade. Saudade, a gente tem também desse. Gilson Ricardo. Gilson Ricardo foi locutor da Rádio Globo por muitos anos. O cartão vermelho é para o pai do lateral esquerdo, o Kleber, né? Que ia para o Santos, aí sonhou alto, não foi. Vinha para o Vasco, aí o pai, não, mas aí, não, tem mais um negocinho, mas vamos acrescentar mais isso, mais aquilo. Conclusão, deu tudo errado. Ele trabalhou na Rádio Globo e também foi comentarista da TV Band, da Bandeirantes, falando sobre futebol. Partiu aos 74 anos vítima de infarto. Que pena. Em 2023, a gente também perdeu um galã, Ilha São Paulo. Muita gente lembra do Ilha por ser irmão do Irving São Paulo, ator que atuou em Mulheres de Areia e também em A Viagem, entre grandes sucessos. Ilha fez mais de 20 trabalhos na TV. Começou em 1992 em Perigosas Peruas, fez malhação. Foi protagonista em Irmãos Coragem, na segunda versão faleceu aos 59 anos de idade, após um ferimento no ombro que se complicou. Vamos relembrar Glória Maria, um dos maiores nomes da TV brasileira. Ela que entrou para a história e que vai sempre deixar muita saudade. Glória, muita gente queria saber sua idade. Ela tinha 73 anos e começou na Globo lá nos primeiros anos, 1960 e 1970, super jovem. Ela partiu, deixou as filhas e muita gente até hoje acompanha com muita saudade um dos maiores nomes da nossa TV. Nessa nossa lista, a gente tem também Mauro Sales, que talvez o pessoal de hoje não lembre, mas a turma das antigas lembra que ele foi um dos primeiros apresentadores da TV Globo. Foi publicitário, deixou a Globo, mas deixou sua marca no canal como apresentador do programa Câmera Indiscreta. Misturava política e humor, mas na verdade ele foi um grande diretor da TV Globo e também publicitário. Ele faleceu aos 90 anos de idade de causas naturais e ajudou muito a fundar e a fixar a Globo na liderança. E aí, de onde você fala? Qual desses artistas marcou sua história e faz mais falta pra você? Será que você lembra do Emílio Pita, ator paranaense, mestre do teatro, que se aventurou várias vezes na TV? Fez Por Amor, Sonho Meu, Suave Veneno, Laços de Família, Porto dos Milagres... Foram muitas histórias. Talvez Doutor Godoy, em Passione 2010, tenha sido seu maior trabalho na TV. O Caçador foi seu último, em 2014. O ator faleceu aos 79 anos de idade. Lamentou a classe artística que o adorava. Tem também Márcio Guedes, que foi apresentador da Rede Manchete, do Esporte, do Esporte Espetacular. Era um nome super conhecido e querido dentro e fora de campo. Fez inúmeras reportagens, mas nos últimos anos, ele se dedicou mesmo a comentar o futebol naqueles programas de Mesa Redonda, ESPN, na Band e em vários outros canais. Nos últimos anos, ele tratava um câncer e faleceu, infelizmente, aos 79 anos de idade. Oi, Fogo, por que ele nem olha? Acho que ele não tá te vendo. Oi? Oi! O Antônio Pedro foi um grande nome de nossa TV. Estreou nos anos 1960, com o Superplá, o Boff, Supermanuela, Bambolê, muita gente lembra dele, em Malhação, em Caça Talentes, a novelinha da Angélica, fez o Zorra Total. Seus últimos trabalhos foram Chipados e Filhas de Eva. Em 2021, ele tinha 82 anos, quando partiu de ataque cardíaco. Como esquecer Léa Camargo, uma das primeiras atrizes de sucesso de nossa TV. Estreou nos anos 1950, no Grande Teatro Tupi, e depois não parou mais. Fez Superplá, Mulheres de Areia, A Barba Azul, Ovelha Negra, O Profeta, e muita gente lembra dela em Despedida de Solteiro. Seu último trabalho em 1998, na novela Era Uma Vez, faleceu aos 90 anos de idade de causas naturais. Helena de Gramont foi uma super repórter e jornalista da TV Globo. Na década de 1980, se empenhou intensamente contra o feminicídio. Depois que a irmã, Eliane de Gramont, foi assassinada pelo cantor super conhecido e ex-marido dela, Lindomar Castilho. Ela se tornou uma representante dessa luta dentro e fora da Globo. Faleceu aos 74 anos de idade, em 2023, vítima de Alzheimer. Nessa lista, como esquecer o Heraldo Fontini. Ele que foi o criador da Lili, personagem que brilhou na Praça Nossa, mas ele também passou pela Globo e talvez muita gente nem lembre. Ele fez o Chilindró, também o Ferdinando Show e vários outros programas, participações especiais no Multishow. Também chegou a participar do Zorra e do Zorra Total, os humorísticos da TV Globo. Ele partiu super jovem em 2023, aos 41 anos de idade, vítima de um infarto. Como esquecer Palmirinha? Claro que ela começou lá nos anos 90, no Norte a Norte, com Ana Maria Braga, na Record. Mas depois que se aposentou da Gazeta, muita gente lembra que teve muita torcida para que ela continuasse na TV brasileira. E ela continuou. Além de participar de seu programa na Netflix, ela também foi jurada do GNT em programas de culinária. Faleceu em 2023, aos 91 anos de idade, vítima de problemas renais. Que pena. E aí, qual desses artistas marcou sua história e qual deles faz mais falta para você? Me conta que eu quero saber. E você é o John Lennon, não é? Muito prazer. Meu nome é Bellatrix. Pois é, Bellatrix foi o nome de Rita Lee, cantora e escritora que participou de novelas como Top Model e Vamp na Globo. Você sabia ou você não sabia? Me conta aí. Era boa atriz? Confere. Pois é, a gente fez um vídeo especial falando sobre a herança e como Rita Lee era super organizada com suas finanças e fez muita coisa. Deixou muita coisa de herança para os filhos e para o brasileiro. Ela faleceu aos 74 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão. Tem também Gil Rocha, que era narrador esportivo, jornalista e também repórter da TV Globo. Atuava principalmente no Paraná e foi casado com outra global, Anna Zimmerman, que é repórter e sempre aparece em notícias jornalistas para o país. Pois é, ele também era jovem, 63 anos e foi vítima de um infarto, mas deixa um legado enorme principalmente para a TV do Paraná e para a TV brasileira. A gente chega a outro nome que a gente guarda com carinho. Zé Celso. Ele que ficou conhecido no país como um dos maiores dramaturgos de nossa história e também criador do Teatro Oficina em São Paulo. Pois é, mas o que muita gente talvez não tenha prestado atenção é que ele fez uma única novela na Globo e mais de 200 trabalhos no teatro e no cinema. Ele faleceu aos 86 anos, vítima de incêndio, mas participou da novela Cordel Encantado, um dos grandes sucessos da TV Globo. Osvaldo disse que eu sou uma resmungona. Osvaldo, não fale assim com a mamãe. Neusa Maria Faru fez grandes trabalhos na TV. Claro que ela brilhou como Divina Santini em Alma Gêmea 2005, mas estreou na TV em 1974. Fez direito de nascer, tiquititas, fascinação, seus olhos, caras e bocas, cama de gato e muita coisa legal. Talvez um de seus muitos bons trabalhos foi quando deu vida a uma carpinteira em Etamundo Bom ou Dona Arminda em Gabriela no remake de 2012. Ela tinha 78 anos de idade quando faleceu no interior de São Paulo, esse ano vítima de uma trombose. Que pena. Maria Helena Dias também foi daquelas atrizes que estreou junto com a TV brasileira na TV Tupi. Na Globo ela fez muitos trabalhos, participou de Mário Fofoca, Champagne, foi protagonista em Elas por Elas, Pai Herói, Água Viva e muita coisa legal. Muita gente lembra dela em Fera Ferida, também em Rainha da Sucata, Caras e Coroas. Seu último trabalho foi Carga Pesada, ao lado de ninguém menos que Antônio Fagundes e Cênio Garcia em 2007. Ela tinha 91 anos de idade quando infelizmente foi vítima de uma broncopneumonia e tinha uma saúde infelizmente debilitada com a idade. Ela partiu e deixa saudade, saudade também dessa pessoa. O Brasil inteiro tá com saudade de quem? Araci Banamanian. Será que era de Dona Armênia, de Rainha da Sucata? Será que era de Cassandra, de Sai de Baixo? Foram mais de 40 trabalhos na TV brasileira em mais de 40 anos de muita paixão. Ela fez A Próxima Vítima, Fez Brava Gente, Sabor da Paixão, Eterna Magia. Seu último trabalho pra TV brasileira foi em Juntos a Magia Acontece, um especial da Globo, onde ela deu vida a Dona Rosa em 2019. Araci partiu aos 83 anos vítima de câncer no pulmão. E aí, que artista marcou sua vida, sua história, de onde você fala e de quem você vai sentir saudade? Todos os dias tem vídeo, bloco social. Tchau, tchau.